Professora, fala para a gente um pouco sobre a importância de se reforçar a pesquisa, a ciência em tempos como estes que a gente vem vivendo. Olha, primeiramente, estou muito feliz, enquanto reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por acompanhar desde sempre toda a evolução do Laís e ver esse evento, essa terceira conferência aqui, cheia de pessoas querendo discutir ciências, querendo, de alguma forma, colaborar com esse momento que estamos venciando, é muito importante. Então, o Laís está de parabéns por trazer as atenções do nosso Brasil, do mundo, para o Rio Grande do Norte, com pesquisa de qualidade. E, além disso, com produtos de referência que estão no nosso estado, que estão em outros estados e que já estão além do Brasil. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder participar desse momento e, mais do que isso, ver possibilidades de interação com o Laís, o ERN e o FRN Laís, para a gente é mais do que significativo. Legenda Adriana Zanotto